E nós estamos sendo virados do avesso para a gente se enxergar, para a gente liberar tudo isso, para a gente poder dar os próximos passos, né? E às vezes a gente sofre de erupções na pele, de gripes, de resfriados, de qualquer outra coisa, de outro sintoma que a gente traz para o nosso corpo físico, como que o planeta, fazendo essa transformação tão grande, que ele está mudando o eixo.